Eu vou me matar! Eu vou me matar! Senhoras e senhores, ouçam com atenção estas histórias catadas no asfalto sujo e duvidem de cada ação, de cada gesto, de cada movimento para que nada seja considerado imutável. Música E você perguntou assim, da gente conhecer as pessoas, que a gente tinha muito preconceito, a gente achava que conheci elas e a gente foi lá e viu que não conhece. Uma coisa que eu ouço sempre é assim, ah, mas tem muita gente ali que gosta, né? Que tá ali porque quer, não é? Tem muita gente que também não quis ficar em casa, isso você ouve direto. E você vai ver muita gente comprando esse discurso, os próprios moradores de rua falando, eu tô aqui porque eu não quis. E você vai ver muita gente aqui. 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 E você vai ver muita gente. E você vai ver muita gente aqui. 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 E você vai ver muita gente aqui.